Música Os galhos secos de uma árvore qualquer Grande ninguém mais pode se imaginar E a dor moveu uma flor a dor Olhar, olhar, olhar Não verão crescer nos tempos Mas o Senhor é nosso Deus Limitado para a nossa alegria 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 Música 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 Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém mais pode se imaginar Música 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 Olhar, olhar, olhar Se elas cresceram nos tempos Mas o Senhor é nosso Deus Ele é dado para a nossa alegria 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 Amém.